Hello! Hoje eu estou aqui numa prisão porque, eu confesso, eu roubei brigadeiro quando ninguém tava olhando na festa infantil. Era a festa do meu primo. Só que me descobriram e eu fui presa e agora tenho que fugir daqui, então por favor me ajude. Tá bom, vou começar pegando essa marreta aqui. A gente tá no horário de ficar aqui fora. Mas pelo visto tá bem tranquilo aqui, tá vendo? Não tem nenhum policial... É, tem policial sim. Mas não tem nenhum policial nervoso, tipo, atirando em mim do nada, né? Tipo, esse cara aqui mirando uma arma pra mim, não sei pra quê, né? Ei, ei, o quê? Oi? Ei, você? Pode falar. É youtuber, né? Jamais. Tô presa porque eu roubei brigadeiro da festa. Vou te ajudar. Hum, como ele é gentil. Tá bom. Você vai me ajudar mesmo? Ué, você vai me ajudar mesmo? Ué, é sério? É. Tá bom, né? Vambora então. Simbora, né? Nossa, nunca achei que seria tão fácil escapar de uma prisão. Tá bom, né? Então vou dar o fora. Se eu tiver ali em cima e você atirar em mim, eu juro que eu vou me jogar dali de cima. Ai, que horror. Não atire em mim, cara. Eu estou confiando em você. Por favor, me deixe viver, por favor. Me deixe ser feliz. Eu peço com todo o carinho que eu tenho nesse mundo. Tá bom, parem de correr atrás de mim que eu não gosto muito. Eu não gosto muito dessa proximidade toda de policial, sabe? Eu sou uma prisioneira, cara. Tipo, eu tenho que ficar sozinha. Renasci aqui! Otários! Ai, ai, não adiantou nada. Agora vocês estão ferrados comigo porque eu vou me vingar. Eu confiei em vocês e agora eu vou me vingar. Eu achei que vocês queriam ser meus amigos, que vocês realmente iam me ajudar. Tá bom, mas eu tenho que pegar um carro menos chamativo que um carro vermelho bem cintilante, né? Então vamos ser sinceros aqui. Pegar um carro branco que aí vai dar pra confundir com um deles, né? Tá, mas esse tempo que eu tô enrolando, eles já estão... Aí, pronto. Eles já estão chegando, né? Vai, vai, meu Deus. Entra, entra aqui e pronto. Estão ferrados. Eu vou me vingar. Vocês não deviam ter feito isso comigo. Vocês não sabem com quem estavam lidando. Vocês estão ferrados. Eu vou ir lá. Eu vou ir lá. Eu vou me vingar desses caras. Venham, 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 venham. Vocês vão ver agora. Vem. Vem, bonitinhos. Não adiantou nada me matar porque eu nasci lá. Eu sou muito malvada. Oi, tudo bem? Tudo bem? Ha, 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 ha. Tchau. Eu vou ser feliz e vou me vingar de todos. Eu vou... Eu vou salvar meus amigos e vou me vingar do policial que me matou. Eu não faço ideia de quem foi que me matou, mas... Né? Pera, o quê? Você me matou. Foi você, não foi? Você me matou, traidor. Que vem, o quê? Eu não. Foi o outro. Sei. Relaxa. Me mata então, mas eu relaxar. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Sou seu fã mesmo. Sei. Já fui morta diversas vezes por fãs. Olha a minha carinha. Eu não sou suspeita. Hum, sei. Ok. Eu vou me afastar um pouquinho porque... Não sei. Ó, eu confio em você, hein? Não que eu esteja mirando em você, mas eu confio. Pode achar. Eu super confio em você, tá? Você pode ficar perto de mim, sim. Você pode ficar pertinho, se você quiser e tal. Eu confio super. Nem tô olhando pra você, tá? Pode vir, pode vir. Eu te aceito. Ele é muito suspeito, né, gente? Nunca vi um policial querer ser amigo de uma... De uma prisioneira. Olha ali, ó. Eu vou matar eles. Eu vou matar eles. Ah, eu sou muito malvada. Ah, vou matar ali, ó. Vou matar ali, vou matar ali, vou matar ali. Opa, vou matar ali, ó. Vou matar ali, vou matar ali. Olha como eu sou malvada, não é mesmo? Tô ajudando meus amigos prisioneiros. Gil, oi! Tô ajudando vocês. Eu tô matando os policiais pra vocês não morrerem. Olha só que maravilha. Oi! Oi! Aí, meus... Aqui, vão ajudar ali, 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 ó. Venham. Vai, gente, vai! Ele é amigo, ele é parceiro. Subam, subam. Isso, subam, subam. Vão atrás de armas, rápido. Não, 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 não. Você não vai subir, você não vai subir. Você não vai ousar subir, ela não vai ousar. Foi? Ué, morreu? Assim, de graça? Aí, pronto, morreu. Nem ousa o quê? Ah, sua engraçadinha, tá fazendo o quê aqui, hein? Tá fazendo o quê aqui? Tá fazendo o quê aqui? Ela é muito suspeita, né, gente? Ela é outra das suspeitas. Pronto, viu? Todos amigos aqui Vamos todos dominar essa prisão Vamos todos dominar Ali outra policial, ela vai tentar atirar em mim Essa palhaça Ih, acabou minha munição, peraí galerinha, peraí Vamos buscar armas Somos um grupo forte Sim, que soninho, vou mimi Tchau, Luísa Tchau, Belinha Morri, galerinha, morri, mas Ah, pelo menos eu renasci aqui, né? Não renasci lá dentro da prisão Prefiro renascer aqui do que ser Algum policial vir lá com a geminha E eu ser presa de volta, seria muito triste Muito triste mesmo, mas tudo bem, não tem problema Eu volto pra lá Dominei a prisão Até porque eu nem merecia ser presa, né? Só porque eu roubei o brigadeiro, cara Nem é motivo, a polícia chegou lá e falou Entra aqui porque você roubou o brigadeiro e tudo mais Nossa, minha família chorou muito e tudo mais Foi mó cena triste Aí é isso, gente É isso Eles só me usaram e tal E foi muito triste Porque eu tava lá quietinha na minha Comendo meu brigadeiro E tipo, eu sou um brigadeiro, né? Aí eles falaram que eu vou ter que pagar uma fiança De um milhão de reais Por roubo E foi muito triste Porque tipo, o brigadeiro custou o que? Três reais Eu tinha que pagar um milhão Mas você me entende, né? Eu espero que sim Beleza, eu voltei aqui pra prisão Vambora, vamos subir Porque eu tenho um grupo forte lá dentro Que a maioria foi morto Então eu não recomendo descer como eu desci Oh, caramba Eu não sou muito boa nesses parkour Pronto 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 E foi Pronto Aí o povo fugindo Isso aí, galerinha Você precisa ir lá buscar a arma, menina Saiba o que você tem pra lá, né? Isso aí Você tá com um cartãozinho, né? Foi graças aos policiais que a gente Colocou eles de base, né? Foi de base Colocou de arrastar pra cima Enfim, né? Vamos ver Tá bem escuro ali, né? Tá bem doido o negócio Tá bem louco Ué, todo mundo morreu? O que que aconteceu? Todo mundo morreu? Deixa eu ver o chat Ih, todo mundo morreu Nossa, todo mundo tá lá dentro Eu vou descer, eu vou descer Espero que eu não morra Eu espero realmente que eu não morra E aí, vai atirar em mim, meu bem? Vai atirar em mim? Ai, 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 ai Posso tirar? Pente mulher, gente Tá aqui no meio de uma rebelião Tá gravando? Não Jamais, jamais Viu, Luiz Deixa eu ver aqui Como que eu vou botar aqui Não matem os policiais Eles são bonzinhos Oi, Lucas Oi, Lucas Tudo bem, Lucas? Eles são bonzinhos Eita Acho que é uma policial do mal ali Ih, estão atirando em mim agora? Deu pra atirar em mim? Deu pra atirar em mim? Deu? Sai, gente Não, não, não Não ouse atirar em mim Que que é isso, Lucas? Você tá matando meus colegas, Lucas Oxe, matando meus colegas Esse Lucas tá de cheio das graças Ah Pelo menos me matou E não me prendeu, né? Como eu amo, gente Como eu amo esse jogo Nossa, como eu amo Morrer o tempo inteiro Muito bom, né? Muito bom, né, galerinha? Você gosta de morrer o tempo inteiro? Por que eu não? E eles ficam me matando Gente, como eu não enxergo Eu não vou conseguir sair daqui até amanhã Senta pra ver esse vídeo Deixa seu like Se inscreve no canal E pra continuar trazendo conteúdo todo dia Eu preciso que vocês deixem muito like Me sigam no Instagram E é isso Beijo, beijo Tchau, tchau, tchau Galerinha, pausa rápida Se você ainda não conferiu A nossa linha de camisetas e moletons Do canal Gilbis Vilarino Não perca tempo Você não pode perder a chance De ter uma peça única E exclusiva do canal Você pode personalizar a sua Tanto na cor Quanto no tamanho E na estampa O link tá aí na descrição E na descrição